A minha voz sempre me diz A minha voz sempre me diz Barriga cheia e rosto feliz O troteio ao sair da estrada Me presta muita pra dar uma sesteada A minha voz sempre me diz Barriga cheia e rosto feliz Salta a pianta e manha valente Me passa a pena tudo e contente A minha voz sempre me diz Barriga cheia e rosto feliz Fico deitado só fazendo plano E lá em casa nasce um filho por ano A minha voz sempre me diz Barriga cheia e rosto feliz Esse trabalho muito me judia Cadê a lafaiata de novo de cria A minha voz sempre me diz Barriga cheia e rosto feliz Minha vida continua assim Vou criando a filha arata e roda de mim A minha voz sempre me diz Música